No próximo dia 7 de setembro, a oposição já tem um grito de guerra, entre vários outros gritos de guerra, para o fora Bolsonaro. E esse novo grito de guerra foi criado pelo próprio Bolsonaro num evento religioso, como já falamos aqui no canal, lá em Goiânia, Goiás, quando ele disse que o futuro dele é estar preso, morto ou obter vitória. E qual seria, Gilbert, esse novo grito de guerra? Um, dois, três, Bolsonaro no xadrez. E por quê? Porque, morto, ele não vai ser, tem que ficar vivíssimo aí, até velhinho, para poder responder na justiça. Vitória, que ele entende como um golpe, ele não tem condições de dar. Todo mundo já falou, todo mundo já sabe, todo mundo acompanha aí a política brasileira, ele está isolado, não tem apoio de ninguém para dar golpe, a não ser esses malucos que defendem aí intervenção militar, AI-5, lá do cercadinho, e os apoiadores que ainda sobraram pelo país, então não tem como dar golpe. Então sobra o quê? A prisão. Sobra a prisão. O Haddad, o Haddad, nós fizemos um vídeo sobre isso aqui no canal, defendeu, disse, que Bolsonaro já está antecipando um possível pedido de indulto, de perdão, para não responder na justiça. O próprio Haddad disse que é contra indulto a Bolsonaro, perdão a Bolsonaro. Mas o jornalista Reinaldo Azevedo, que é um jornalista neoliberal, um jornalista ligado a bandeirantes, é colunista da Folha de São Paulo, é muito assistido, principalmente na região sudeste, entrou na jogada, foi lá no Twitter e escreveu o seguinte. Bolsonaro diz, letra A, morto, B, preso, C, vitorioso. Como a vitória, entre aspas, supõe o golpe de Estado, restam outras duas. Não hesito um minuto ao votar. Preso. Eu sei que todo mundo morre um dia, mas antes, a cadeia. Então tá aí Reinaldo Azevedo, no Twitter, defende a prisão de Bolsonaro. O que você defende? Escreva o teu comentário. Precisamos debater a política brasileira. Tá certo? Se inscreva no canal, fale do canal para teus amigos. Estamos muito próximos dos 120 mil inscritas e inscritos. E se você puder e quiser, torne-se membro ao membro. Muito obrigado. Vamos debater. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.